THG É louco que eu não posso parar De sonhar e viver pra ver Um dia melhor Tenho fé e acredito em Deus Que eu não estou só Mãe ajoelho e faço uma oração Pensa ao Senhor a nossa proteção Mãe ajoelho e faço uma oração Peço ao Senhor a nossa proteção Pelas crianças de rua, pelos pais desempregados Pela falta de educação menor e desesperado Pela falta de saúde, pela falta de amor Pois a ganância e a violência só nos causam a dor Eu vou além, além das fronteiras Até o universo quebrando as barreiras Eu sei que é difícil, vou continuar Essa vida é louca, eu não posso parar De sonhar e viver pra ver Um dia melhor Eu vou além, além das fronteiras Até o universo quebrando as barreiras Eu sei que é difícil, vou continuar Essa vida é louca e eu não posso parar De sonhar e viver pra ver Um dia melhor Tenho fé e acredito em Deus Que eu não estou só Mãe ajoelho e faço uma oração Peço ao Senhor a nossa proteção Mãe ajoelho e faço uma oração Peço ao Senhor a nossa proteção Pelas crianças de rua Pelas crianças de rua, pelos pais desempregados Pela falta de educação, menores desesperados Pela falta de saúde, pela falta de amor Pois a ganância e a violência só nos causam a dor Eu vou além, além das fronteiras Até o universo quebrando as barreiras Eu sei que é difícil, vou continuar Essa vida é louca e eu não posso parar De sonhar e viver pra ver Um dia melhor PHG Tenho fé e acredito em Deus Que eu não estou só Peço ao Senhor a nossa proteção Pelas crianças de rua Pelos pais desempregados Pela falta de educação Menores desesperados Pela falta de saúde Pela falta de amor Pois a ganância e a violência só nos causam a dor Felicidade, fé e foco No coração e na mente Estamos juntando Fala galera, sou o Cian da Life Stallion Espero que vocês tenham curtido de verdade Esse trabalho que foi feito com muito carinho E agora eu vou chamar dois parceiros Amigos aí do funk Pra dar um recado bacana pra vocês Eu G3 E o meu amigo THG Valeu É isso aí rapaziada É o funk de São Paulo O funk do Rio O funk do Brasil Mostrando a nossa força O nosso movimento E a união dessas pessoas Em prol de melhorias pro nosso povo Em prol de melhorias pro nosso movimento Paz e prosperidade Estúdio THG Vende Live E o G3 Espero que vocês tenham gostado do trabalho A união dos nossos amigos A massa funkeira E tudo junto Que o funk também é cultura E eu desejo a todos vocês Boas festas Muito amor e carinho Deus do coração Até nós De sonhar e viver pra ver Um dia melhor Vende Live Me tira, me tira, me tira